Se você está procurando aquela sensibilidade que não pega nem um tiro, nem um amarelinho no peito do seu oponente e só gruda a capa, você encontrou o vídeo certo e o vídeo correto para você. Essa sensibilidade quando você utilizar ela, a sua mira vai puxar e todos os tiros irão grudar na cabeça. A sensibilidade vai estar puxando e travando como se você fosse um hacker. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu passo e revelo para você a sensibilidade e configuração perfeita para o mobile. Essa sensibilidade vai fazer você alcançar a taxa de HS perfeita acima de 90%. Então, já deixa um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você me dar uma moral, e se você for um inscrito fera, um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique se o sininho está ativado e marcado na opção todos, porque assim você sempre receberá e ficará por dentro das notificações das melhores sensibilidades do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar uma salvação especial para alguns inscritos e alguns parceiros do canal. Um salve para o Felipe FF, um salve para a Ana Luísa Meneghel, salve para a Zelda Moraes, e um salve para a Gabi Souza, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro, ou então minha parceira que esteja vendo, quer ganhar uma sua visão especial do drag no vídeo de amanhã, é só você comentar a hashtag Go20k ou a hashtag MelhorSensibilidade. As pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. E meu príncipe, em todos os meus vídeos eu faço e trago um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel. E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem, foi o meu parceiro Zachzinho, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo o escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E drag, como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes diariamente? É muito simples e bastante tranquilo meu ri. Basta você deixar um likezão no vídeo, inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, e deixar um comentário com a hashtag MelhorSensibilidade e o seu ID logo ao lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser e conseguir. Quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances dos diamantes você ganhar. E logo no começo do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando e trazendo aqui para você meu príncipe, são as configurações que você encontra dentro do seu jogo. Essas configurações são configurações bem básicas, mas que são muito importantes para você melhorar essa subida de capa dentro do Free Fire. E a primeira coisa que você vai estar colocando é deixar a sua mira no padrão, caso ela esteja no Precise em Mira ou controle total. Você vai estar colocando a sua sniper rápida no ligado, o indicador de dano eu gosto de estar colocando no novo, o efeito visual no sem sangue, e o tipo de mira você pode estar colocando no clássico. Vou passar e deixar aqui para você agora a configuração dentro do seu jogo, que talvez seja a mais importante para subir capa dentro do Free Fire depois da sensibilidade, que é o famoso tamanho de botão de atirar. Com o tamanho de botão de atirar perfeito e ideal, a sua sensibilidade vai estar ficando boa para subir capa com todas as armas dentro do Free Fire. E eu vou estar passando para você 3 botões de atirar que ficaram perfeitos para essa configuração. Qualquer um desses 3 tamanhos que você utilizar, a sensibilidade vai subir capa com bastante facilidade. Caso você queira, você pode pegar as configurações do meu vídeo, e estar testando no seu celular com o tamanho de botão de atirar que você mais gosta de jogar. Caso você ache que a sensibilidade não ficou perfeita para todas as armas, você vem e troca para algum desses 3 que eu vou passar para você agora. O primeiro tamanho é o 48, o segundo é o 40, e o terceiro é o 35. Esses foram os melhores tamanhos de botão de atirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. Desses tamanhos que eu passei para você, o que eu mais gostei de jogar foi o primeiro que eu passei. Mas você pode pegar, usar e testar os 3 e ver qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. E as próximas configurações que eu vou estar passando aqui para você, meu príncipe, são as configurações que ficam dentro do seu celular. Essas configurações são as que mais ajudam a você subir muito, muito o capa dentro do Free Fire. Configurações essas que você vai estar encontrando nas configurações do seu celular. A primeira delas é a velocidade da escala, animação e transição da janela, que você pode estar colocando ela no 0.5. Configuração essa que você encontra nas opções do desenvolvedor, logo acima da DPI ou da menor largura do seu celular. E lá você coloca a velocidade da escala, velocidade da escala, animação e transição, todos no 0.5. A velocidade do cursor, ou a velocidade do ponteiro do seu celular, você pode estar colocando ela no 100%. Para colocar assim, basta arrastar todas as casinhas para a direita e estar colocando no máximo do seu celular. O tempo de permanência, ou clica após o ponteiro parar, você pode estar colocando no atraso muito curto. Para colocar assim, arraste todas as casinhas para a esquerda, deixe zerado no seu celular e volte duas casinhas para a direita. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte do seu celular, meu príncipe, você pode arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e estar botando uma casinha para a direita. E o atraso do tocar e pressionar, ou o atraso do manter pressionado do seu celular, você pode estar colocando ele no curto, tá beleza, meu príncipe? Vou estar passando aqui agora para você também, meu rei, as DPI's que ficarão perfeitas para essa sensibilidade, para essa configuração. Ao todo, vou passar para você no meu vídeo de hoje, três DPI's. Essas três DPI's ficarão perfeitas para todas as marcas de celular. Qualquer uma dessas DPI's que você utilizar, a sensibilidade vai estar ficando perfeita. Primeiro, certifique-se de que o seu celular suporta a tal DPI que eu vou estar passando. Caso o seu celular não tenha DPI, não precisa se preocupar, pois a sensibilidade foi testada e aprovada para todas as marcas de celular, celulares com DPI e celulares sem DPI. Essa sensibilidade, os meus inscritos, membros e parceiros do canal me ajudaram a testá-la e eles confirmaram que essa sensibilidade funciona para todas as marcas de celular. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone, Asus, Alcatel e iPhone. Essa sensibilidade funciona para tudo. E a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você é para celulares que suportam abaixo de 600 de DPI. É a que é a DPI 530. A DPI para celulares que suportam acima de 600 é a DPI 627. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 860. Essas foram as três melhores DPI que eu achei e testei para essa sensibilidade de configuração. Qualquer uma dessas três DPI que você utilizar, a sensibilidade vai ficar perfeita. Caso você coloque alguma dessas DPI no seu celular e ela troque de número, seja diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E meu príncipe, eu ativei a opção Seja Membro aqui do meu canal. Lá eu vou estar postando sensibilidades exclusivas que somente os membros poderão ver. Vou postar uma sensibilidade lá que é perfeita para qualquer celular da marca Samsung e vou estar postando ela exclusivamente no meu canal ou na parte Seja Membro. E caso você queira ficar por dentro dessa sensibilidade exclusiva, torne-se um membro aqui do meu canal. E vou estar deixando aqui agora para você a sensibilidade que ficou perfeita junto com todas as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo. Essa sensibilidade só vai estar funcionando perfeitamente se você utilizar todas as configurações que eu passei. Você pode estar colocando a sua mira geral no 88. A Red Dot você pode colocar no 100. A mira 2x no 93. A 4x no 86. A AWM no 15. E a olhadinha no 10. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Se gostou deixa o like, inscreva-se no canal. Valeu, falou, até a próxima.